Olá pacientes, o meu nome é Pedro Branco e sejam bem-vindos ao sétimo episódio do podcast tour. Esta semana o meu convidado é aqui nutricionista, chama-se João Lemos. Lemos, queres um cá? Posso aceitar. Podes aceitar? Claro que posso. A tua função não te obriga logo a rejeitar? Não, nem por isso. Não, tome então, se é assim, eu pensei que me ias rejeitar. Não, não, não. A Kinder por acaso não nos patrocina, é com muita pena minha mas não nos patrocina. Preferias um Kinder Bueno ou uma Bola de Berlim? Um Kinder Bueno. Mas sabes o porquê da Bola de Berlim? Sei o porquê da Bola de Berlim. Explica-me então que eu sou curioso para saber. Eu confesso que na altura nem percebi muito eu porquê da Bola de Berlim. Mas... Há coisas que não têm explicação. Exato, é isso mesmo. E basicamente foi, um dia, estava eu, até estava no gabinete e alguém chega ao pé do gabinete e bate à porta e grita Bola de Berlim. Pronto. E eu fiquei assim muito bem o porquê da Bola de Berlim. Ficaste com o Bola de Berlim. Fiquei com o Bola de Berlim e acabou por ficar. Depois eu comentei o que tinha acontecido e acabou por ficar o Bola de Berlim e... Se estivesses mantido em silêncio, se calhar não... Não, porque achei piada e acho que não há problema nenhum. Até um tábua muito dos nutricionistas que... Ah, é por ser nutricionista, não posso comer um chocolate, não posso comer fora, não posso comer uma batata frita. Isso não funciona assim. Temos a nossa vida. Exercemos a nossa profissão como temos que exercer, mas temos a nossa vida pessoal e não é por ser nutricionista que não tenho que comer um doce ou um Bola de Berlim ou um Kinderware, porque também faz parte. Sim. Tu estávamos a falar, antes de começarmos a gravar, começaste aqui na época de 2020, 2021. Certíssimo. Desde então, que projetos é que tens feito? Que funções é que tens desempenhado? Conta-me tudo. Isto começou um bocadinho com um estágio. Um estágio da licenciatura ainda. Estava a terminar. Nós de licenciatura temos dois estágios. O primeiro fiz em Coimbra. Eu sou de Coimbra e fiz lá o estágio. Seguidamente vim para aqui no segundo, no segundo semestre, e acabei por gostar bastante de... Já gostava. Já era a área que eu tinha idealizado estar, o futebol. Acabou por dar-se bem o projeto. Gostei daqui estar, gostei da recepção das pessoas, gostei do acolhimento que tive e acabei por também ficar para o estágio à ordem, que nós para exercer a nossa profissão temos que ter o estágio da ordem e temos que pertencer à ordem. Por essa razão fiquei também com um projeto contínuo, porque na altura comecei pelas camadas mesmo jovens, de sub-15 para baixo. Entretanto, no estágio à ordem já tive outro projeto, já comecei também a abraçar os calões de campeonato nacional, que ainda se mantém os mesmos anteriormente, sub-15, sub-17 e sub-19 e acabei por ficar, fazer o estágio. Pelos vistos que gostaram, estou aqui hoje e estou cá até hoje e pretendo ficar. Já agora, só disseste-me que eras de Coimbra, tiraste o curso de nutrição, ou onde é que tiraste? Tirei em Coimbra. Tirei na Universidade de Coimbra? Tirei no Instituto Politécnico de Coimbra, na Escola Superior de Tecnologia de Saúde e depois vim para aqui e já não voltei a Coimbra. Já me volteaste a Coimbra. Já me voltei a Coimbra. E segundo informações que eu tenho, és o único cidadão de Coimbra que não gosta de leitão. Exatamente. Não, não sou fã de leitão. É aquela comida que não me diz nada. Não me diz nada. Acho que também, sendo de Coimbra, tendo comida de leitão mais nos eventos festivos durante a minha vida que vivi em Coimbra, agora, neste momento, não me diz nada e prefiro uma boa chanfana, por exemplo. Uma boa chanfana. Sabe que ias de um kindergarten point? Não, 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 não. Pronto, agora entrando mais naquilo que tu fazes, eu queria que me dissesses, essencialmente, que acho que é o ponto de partida para tu exerceres a tua função, a diferença entre a nutrição para o atleta e para a população geral. É um tema muito vasto. A nutrição para uma pessoa não atleta, neste caso aqui para o público geral, acaba por ser bem mais moldável. Não é que nos atletas não seja moldável, claro que é, é sempre moldável porque tem que estar sempre ajustado às necessidades de cada um, mas não há aquele compromisso tão grande, se calhar, da parte de uma pessoa não atleta do que tem de ter um atleta. Porque um atleta vive, efetivamente, para o desporto. Um atleta tem que ter uma alimentação mais equilibrada, tem que ter uma boa nutrição para que realmente seja otimizada a performance dele, sem, claramente, tendo em conta todos os outros fatores associados a isso, mas num público, neste caso aqui, num atleta, não há tanto essa necessidade. O compromisso há na mesma, tem que haver, mas o atleta é um atleta e por isso tem que haver maior exigência no que toca à nutrição para este tipo de população. E mesmo nos atletas, imagino que haja uma diferença, por exemplo, entre futebolistas e atletas de atletismo, que façam corrida, sem metros, por exemplo. A nutrição é muito vasta, a nutrição é sempre adaptada à modalidade e, se calhar, por exemplo, a nutrição, como é lógico para desportos de intermitentes, não é mesmo para os esportos de endurance, nem para o tipo de esportos de força, são coisas completamente distintas e tem que ser adaptado, não só ao atleta, mas à modalidade. E dentro da modalidade, como o futebol, temos que adaptar a diversos outros fatores, por exemplo, no toque ao futebol, mesmo até a nível de posições em campo, que é um... Varia de posição para posição. Varia, sem dúvida. Varia, sim, senhor. Por exemplo, o guarda-redes vai ter, obviamente, necessidades diferentes de um jogador meio-campo. Sim, vai. No entanto, neste caso, por exemplo, uma dieta, um plano alimentar para uma perda de massa gorda, numa fase inicial do campeonato, por exemplo, temos que perceber a certa posição é que o jogador vai jogar, até a nível de ganho de massa muscular, o atleta não vai ganhar tanta massa muscular, se calhar, sem no extremo ou sem lateral, pode ganhá-la, claro, isso vai depender muito do jogador e é o que eu lhes digo muitas das vezes, a composição corporal ideal para eles, uma pergunta que eles me fazem muitas vezes, qual é a composição ideal para mim, qual é a massa gorda que eu preciso de ter, qual é a quantidade de massa muscular que eu preciso de ganhar. Não há bem esse... eu não lhes consigo dar um valor. Apesar de existirem valores para o futebol no que toca a valores ideais de massa gorda, a composição corporal que eles devem ter é a composição corporal que eles sentirem melhor dentro de campo. E é isso que eu lhes digo muitas vezes. Por isso, eles não são modelos fitness, eles não têm que perder aquela massa gorda porque está a chegar o verão, nada disso. Muitos deles querem, mas também é uma mensagem que tem que ser passada. Eles são atletas de futebol, não são modelos, não vão pousar para uma revista. Por essa razão, deve ser sempre adaptado ao desporto e a cada atleta, dependendo de como ele se sente bem. Essa questão da gestão do peso, da massa gorda e muscular e da composição corporal, como é que tu consegues fazer o acompanhamento com os nossos jogadores? Através de avaliações, neste caso aqui são mensais, depois há certas especificidades no que toca a jogadores lesionados, que pode ter que ser feito mais regularmente. Mas em futebolistas que estejam no ativo, que felizmente estejam a jogar, a avaliação mensal, sendo que é sempre feita através das pregas, perímetros, peso e altura, entre outros fatores, é sempre feita mensalmente e é através desses valores, seja subir ou seja a descer, vamos orientando, vamos prescrevendo planos consoante o objetivo do atleta durante a época, vamos alterando sempre as quantidades e podemos até mudar o objetivo consoante o rendimento do jogador ao fim de semana, que é para isso que a gente trabalha. E agora, estavas-me a dizer a prescrição de planos, eu ia-te perguntar pelas estratégias que tu usas ao aumentar ou diminuir a massa gorda muscular, passa um bocadinho pela prescrição de planos, não é? Como é que isso funciona? É um trabalho exigente, porque eles são atletas, neste caso aqui jovens, e têm a sua vida fora do futebol, estão na idade, se calhar, de querer sair, de querer ir a jantar fora, de querer beber um copo com os amigos, faz parte, claro que sim, no entanto, têm que ter noção do que é que esperam na semana a seguir e que têm que estar recuperados logo na próxima semana, para começarem a 100% e não estar de pé atrás comparado com o resto do plantel, e tudo o que envolve cansaço, tudo o que envolve álcool e comer muito fora do que é o normal deles à semana, pode efetivamente comprometer alguma prontidão no início da semana. Eu ia falar disso um bocadinho mais tarde, mas falo já agora, é que esta questão dos vícios podem ser negativos, não é? Temos o álcool, não sei, isto era uma curiosidade que eu tinha para te perguntar, não sei se a cafeína pode ser considerada um gativo ou não nesta questão. Depende da quantidade, mas não considero, porque até um, vou entrar um bocadinho por aí, é um suplemento que... Os suplementos, não é? A questão dos suplementos. São os suplementos que vai entrar, não é? Claro, vai ser. A cafeína é um dos suplementos que é dado no contexto de pré-jogo, e é uma estratégia boa para elevar e manter os níveis de energia relativamente mais estáveis. Antes de ir aí à suplementação, que é tudo um tópico à parte, só outra curiosidade que eu tinha na questão destes vícios negativos, o álcool pronto, é preciso ter muito cuidado, como estavas a dizer, a cafeína está visto que em certos pontos até pode ajudar, e a questão do açúcar? O açúcar? O açúcar... Há timings para tudo, e o açúcar também. Por exemplo, no que toca um intervalo, ou neste caso aqui até um pré-jogo ou um pó-jogo, são momentos onde o corpo está mais receptivo ao açúcar, porque açúcar, estamos a falar aqui, neste caso aqui, do açúcar de gomas, os roboçados, tudo isso de fruta, porque a fruta efetivamente é açúcar, e sim, existem timings também para eles, pode ser dado, neste caso aqui quando é mais dado, é ao intervalo, porque é o momento ideal onde eles precisam efetivamente desse açúcar para manter os níveis de energia estáveis, e por isso sim, nesses timings sim, fora desses timings, sempre controlado e com moderação. Ok, e então vamos à questão da suplementação, que é preciso ter mais conhecimento que eu acredito que tu tens do que o que eu tenho, porque na minha ideia, suplementação tem muito estigma à volta. Verdade. E regulamentação. Certo. No futebol sei que existe regulamentação, outros desportos já caem da minha zona de conhecimento mesmo, mas queria que me descesse um exemplo de, por exemplo, casos onde é que a suplementação é necessária e pode ajudar um jogador. Sim, há certo tipo de suplementação que vai ajudar, não podemos negar, e que se dá efetivamente em momentos de jogo. Por exemplo, a cafeína, como estou a referir há bocado, são doses mais elevadas, são doses que, se calhar, se recebessem café, poderia afetar aqui uma parte gastrointestinal e dando, noutro método, como se calhar um método de infusão, uma cápsula ou uma pastilha pode ser melhor até a nível gastrointestinal. Depois, temos outra suplementação, a beta-alanina, que também é dada, tem uma toma mais contínua, a semelhança da creatina, que também é dada, e depois também temos outros, a própria suplementação da whey, da proteína, de soro, do leite, e existem também timings para tudo, logicamente. Mas por essa razão, sim, existem suplementos que devem, podem ser dados, não são indispensáveis, claro que não, mas podem ser dados para ajudar no rendimento, mas a base está na alimentação e isso é uma boa alimentação, não há nenhum suplemento que faça milagres. Então, essencialmente, é um bocado como a questão do açúcar e tudo mais, desde que seja controlado, não é nocivo para... Não, antes pelo contrário, antes pelo contrário, vou aqui dar o exemplo da creatina, a creatina é capaz de ser o suplemento com mais evidência científica que existe e, por essa razão, não apresenta nenhum fator negativo, pode ser tomado e deve ser tomado porque tomar... Porque os suplementos, como o nome diz, é um suplemento. A base está na alimentação. No que toca à creatina, sim, as carnes até são um grande... Vá, têm creatina incluída. No entanto, para atingir o valor de creatina diário para que realmente haja efeito, é preciso consumir uma grande quantidade e não é sequer aplicável porque envolve outros fatores que não vão ser positivos e mais vale, sim, aí dar via suplemento. Então, por exemplo, eu que não percebo nada desta questão da suplementação, creatina é essencialmente utilizada para combater que déficit ou para suplementar que... Aqui a creatina não vai combater um déficit necessariamente, vai sim ajudar a maior parte dos casos no que toca a mesma questões a nível de força, a nível de movimentos explosivos, vai ser aí a que vai, efetivamente, ajudar mais no rendimento deles. Depois existem outros que vão também ajudar, como já foram referidos, mas cada um tem o seu timing e cada um tem o seu porquê. Ok, acho que podemos eventualmente voltar aqui porque a comércia pode levar a voltarmos aqui, mas acho que falamos um bocadinho na base do que é a suplementação, de como é que podemos usar para ajudar, mas queria que me falasses na questão da atividade física, o pré e o pós e até o durante, quais é que são as estratégias que tu achas que, claro que varia de pessoa para pessoa, mas que os atletas devem utilizar? Agora, o ideal é ideal e todas as respostas vão ter um depende, mas o ideal está sempre dependente do jogador, está sempre dependente da fase da época até onde estamos, depende da intensidade dos treinos, depende de que momento da semana é que vamos efetivamente estar, se há um ou dois jogos na semana, há muitos fatores que vão dizer ao certo o que é que é ideal. E por essa razão temos de estar sempre em cima do acontecimento, temos de estar sempre em cima das semanas, temos de estar sempre em cima aqui, neste caso, do rendimento do atleta. E com esse rendimento do atleta é que vamos perceber ao certo também o que é que é o ideal para ele. Sim, porque lá está, como estavas a dizer, se tivermos dois jogos numa semana vai ser diferente a abordagem que temos que ter até isso ser uma semana de folga, não é? Sem dúvida. E aí, por exemplo, que adaptações é que tu fazias? Vai moldar aqui um bocadinho a quantidade talvez de hidrato de carbono, porque o ideal... É a maior forma do atleta ir buscar energia, não é? Certo. O hidrato de carbono é o que o atleta mais precisa, às vezes não têm a noção do como precisam deste macronutriente, no entanto é o que é mais indispensável para um bom rendimento, seja para estar pronto para a atividade, seja para começar logo a recuperação imediata. E é algo que tem que ser ajustado perante a semana, perante a intensidade do treino, se estamos no pós-jogo, se estamos no dia antes do jogo e o exemplo fácil é no dia de jogo temos uma quantidade de hidrato de carbono se calhar ideal para o dia de jogo e dia pré-jogo, mas se calhar no dia após o jogo até pode ser mais alta, dois dias a seguir ao jogo já vai ser um bocadinho mais baixa, vão ser sempre situações que temos que gerir bem e há certos atletas que vão efetivamente fazer esse tipo de abordagem, mas nem todos vão conseguir fazer esse tipo de abordagem, porque primeiro tudo passa por medicação alimentar, tudo passa por uma fase inicial de aprender a comer, porque não podemos fazer esse tipo de estratégia, não podemos fazer este tipo de intervenção com o atleta se ele não tem noção do que é comer bem. E o comer bem tem bases e essas bases têm que ser consolidadas primeiro antes sequer de passar para qualquer tipo de abordagem mais específica. E também tenho uma curiosidade que é a hidratação, que se calhar é 50% do trabalho, não é? A hidratação é importante para tudo, seja para a prontidão no dia de jogo, seja para reduzir a fadiga, seja para uma boa recuperação, é crucial, não há como fugir disso e é tão importante ou mais importante que um pós-treino ou um pré-treino ou um pré-jogo ou um pós-jogo ou mesmo um intra-jogo e a base é a água, tem que ser dada, tem que estar equilibrado perante os timings, porque também tem timings, a água não pode ser consumida à vontade, especialmente em momentos de jogo, em janela de jogo, mas isso também é treinado e depende também do que o jogador tolera ou não tolera, porque é como eu digo, depende de tudo do atleta e do que ele possa já estar habituado a fazer ou não. Por exemplo, a quantidade de água também vai moderar de jogador para jogador, não é? Sim. A quantidade de água que devemos ingerir. Certo, está dependente do peso, do quão o jogador soa, são fatores que vão moldar aqui este teor de água. É como tudo, tudo tem que ser ajustado e mais uma vez depende de cada atleta, como disseste. Queria só fazer aqui agora uma pausa na parte profissional e pegar só aqui um bocadinho na tua vida pessoal. E queria-te falar que tu também és um atleta, como é que tu fazes a tua gestão antes dos teus jogos de pádel? Isto foi um hobby recente. É um hobby recente. É um hobby recente. Já te ouvi a falar disto, por isso é que quis guardar para te trazer aqui. É um hobby recente, é algo que foi um compromisso que eu quis abraçar agora. Sempre fiz ginásio, sempre fui o desporto, para além de ter sido guarda-redes durante 14 anos da minha vida. Foste guarda-redes aluno? Fui guarda-redes em Coimbra. Em Coimbra? Joguei no Condéixa na altura, comecei no Condéixa, no Sronach. Joguei no União de Coimbra, fui campeão na altura no União de Coimbra. Temos um guarda-redes campeão. E depois acabei por acabar a época na Naval, na Naval 1º de Maio, no ano que acabou por acabar o clube, com aquele nome. E depois aí optei, também coincidiu com a minha vida para a Universidade e acabei por deixar... Então não chegaste a sénio? Não chegaste a sénio. Foste para a Universidade? Fui para a Universidade e comecei mais no ginásio, propriamente dito. Fiz ginásio durante algum tempo. E continuas a fazer? Continuo a fazer, mas não tão regular, porque confesso que foi algo que já não tenho tanto prazer em fazer, como se calhar tenho que fazer um jogo de pábala, preciso mesmo realmente de outro tipo de estímulo, mais desgastante. Sim, mais de questão do cárdio. Exatamente. E passado se calhar um dia de trabalho dá... Dá-te mais gosto ir a um jogo de pábala. Exatamente. E tens levado, pelo menos uma vez já levaste, companhia daqui de dentro. Daqui de dentro? Sim. Já, sim senhor. Tu diz-me, diz-me nomes. Já levei o enfermeiro Ribeiro. O... exatamente. Já levei e felizmente corromem. Corromem? Ganharam? Sinceramente não me recordo. Não te recorda? És mau perdedor? Não, nem por isso. Ah, é que se fosses mau perdedor ias-te lembrar se tivesses perdido. Não, nada disso. Não? Foi mesmo na desportiva? Foi na desportiva. Mas olha que o Hugo é capaz de se lembrar. Hugo é capaz de se lembrar. E tem aqui outra questão que foi posta por um companheiro de profissão do Hugo, que é como é que está o estado das tuas relações aqui dentro do clube? Relações... Interpessoais. Está bom? Está bom, mas já teve melhor. Sobre o que eu ouvi, já teve melhor. Já teve melhor, é como eu digo. As pessoas, uma vez estão mais próximas, outra vez nem tanto, mas felizmente estou... Tens que convidar toda a gente para um jogo de pádel. É verdade. Nada com um jogo de pádel. Ou mesmo para uma futebolada antiga. Olha, exatamente. Que envolve mais pessoas e pode... Dá para estar logo com mais pessoas. Exatamente, é isso mesmo. Pronto, e queres saber quem é que perguntou sobre o estado das tuas relações? Se calhar dá-te uma maior luz. Pode ser. Eu até acredito de saber quem tem a pergunta. Diz-me, diz-me. Foi o fisioterapeuta, o Pedro Rocha. Exatamente. Da relação com ele em específico, o que é que tens a dizer? O que é que eu tenho a dizer? Sempre tivemos uma boa relação. Sempre tivemos uma boa relação. Mas, aliado a outros fatores, mais a nível profissionais, extra-clube, nada aqui dentro. Antes, pelo contrário. Aqui dentro está tudo bem. Fora disso, não temos tido tanta oportunidade de manter a relação que tínhamos há algum tempo. Porque também agora a vida profissional está diferente fora daqui. Por isso... Mas, tudo normal. Tudo normal. Não, tudo normal. Eu fui falar com eles para saber um bocadinho da tua vida e, obviamente, o que se sentia era amor de parte a parte. Por isso... Ah, sim, sim. Foste ao casamento do Pedro, não é? Foi isso, senhor. Foste em cima. Foste em cima. E tinha-te de perguntar aqui mais uma coisa que já não me lembrava. Fala-me do casamento do Pedro, que eu assim lembro-me. Então, o casamento do Pedro foi bastante interessante. Nenhuma história que possas trazer desse dia? Desse dia? Ou não houve nenhuma história? Se calhar não houve. Talvez o... É sempre a figura do Hugo. Sim. O Hugo é sempre uma história. É, o Hugo é uma história... Sabes que eu convidei o Hugo para vir aqui, mas ele não quis vir. É verdade. O Hugo, é o próximo. Espero ver o Hugo aqui. Eu acho que sim, eu acho que sim. Já sei o que é que te ia perguntar. Um projeto que começaste aqui, estavas-me a falar há um bocadinho, com companhia, não é? O gabinete de alto rendimento. Fala-me como é que ele nasceu e como é que estás a abordar agora, que já não tens a companhia que tinhas no início. É um gabinete de alto rendimento, foi criado há dois anos, foi com um colega que já não está aqui no clube, mas é um gabinete contínuo e é algo que vai sempre existir, porque é para isso que a gente trabalha todos os dias. É um gabinete que tem em conta não só a parte da preparação física, mas a parte da nutrição, que são aliados no que toca à performance do jogador. E é para isso que a gente trabalha todos os dias, para haver um trabalho de, seja da parte da nutrição, seja da parte da preparação física, onde isso toca claramente ao parte do treino, do trabalho de ginásio, tudo isso. E da parte da parte do trabalho, porque isto é um trabalho e é um mundo muito, muito vasto, que envolve outras vertentes, não só estas, mas nesta parte do rendimento, se calhar sim, são um dos principais pilares. E por essa razão continuamos a trabalhar para isso, temos jogadores sinalizados no que toca a uma intervenção mais específica, porque isso tem que existir e vai sempre existir, jogadores que precisam, até que pode ser numa recuperação de lesão, conciliando sempre o departamento médico, conciliando os preparadores físicos, conciliando tudo o que toca ou tudo o que gira à volta do rendimento. E por essa razão, sim, continua a existir, continuamos a trabalhar diariamente com isso, seja a guiar no que toca à nutrição, seja na parte do treino, se for um jogador que está numa fase de ganho massa muscular, se calhar, se calhar o treino vai ser diferente do que tivesse numa perda de massa gorda, isto sempre, claro, aliado ao desporto, porque há certos fatores que vão estar sempre presentes sendo o futebol e certo tipo de treino que tem que ser feito sempre estando a malidade. E temos falado aqui muito da questão da recuperação, de como é preciso ter cuidados diferentes, queria que me dissesse como é que a nutrição consegue, se calhar não consegue ter um papel na prevenção, não sei se consegue ou não. A prevenção, a prevenção é uma palavra um bocado mais forte, porque nós não conseguimos prevenir nada, nós conseguimos reduzir o risco, é mais assim, conseguimos reduzir o risco, e essa redução do risco é multifatorial. Nós podemos fazer o melhor trabalho a nível de nutrição, podemos fazer o melhor trabalho a nível de preparação física, a nível de treino, mas basta o jogador se calhar não dormir bem que as coisas fiquem um bocadinho desequilibradas. Tudo isso são fatores que tenho que ter em conta e é algo que tem que ser trabalho do jogador, porque nós podemos fazer o nosso trabalho, mas não estamos em casa com os jogadores, os jogadores têm a vida deles e tem que partir deles esse mesmo compromisso para o que vem deste lado, seja de qual departamento for, relacionado também com a parte da recuperação. E estamos então aqui a falar da questão de os atletas em casa fazem aquilo que querem, entre aspas, vocês não conseguem controlar. A questão do sono também, também era uma coisa que eu te queria perguntar. Como é que vocês conseguem fazer um trabalho para ajudar na qualidade de sono? A qualidade de sono é muito individual, há sempre fatores que podem ajudar, há certo tipo de estratégias no pré-sono, ou seja, naquela janela antes de dormir, como certo tipo de temperatura, a exposição à luz, estar ligado ou perto de ecrãs antes de dormir, são sempre situações que podem influenciar o sono. Mas, tendo também esses valores, nós tiramos esses valores diariamente da qualidade do sono dos jogadores, mal eles chegam ao estádio, mais aqui também dos calões mais velhos da formação, dão-nos esses valores da qualidade do sono e através daí também conseguimos perceber depois os valores do cansaço no pós-treino, tudo isso são fatores que vão influenciar efetivamente o dia. Tu, por exemplo, não tens nenhuma estratégia para quando vais à noite para a cama conseguir dormir melhor? Nada que tu faças para te ajudar? Eu, felizmente, tenho um sono... De qualidade. De qualidade, grande qualidade. Não precisas de... Estamos a falar de quase demorar menos de um minuto para adormecer, felizmente. Foi. Por isso, acho que a melhor estratégia pode ser um bocadinho de não estar em frente aos ecrãs. Dizem que é três horas antes de dormir. Sim, mas acho que isso acaba por ser um bocado complicado. Na teórica pode ser muito... é o que é, mas na prática é o que interessa. Pois. E é complicado nas três horas que antecedem o momento que se vai dormir, haver... E conseguiste controlar três horas, daqui a três horas vou para a cama, não vou assim mais ao ecrãs. Nós sempre temos aquela rotina, aquela hora, vou dormir, não é aplicável na prática. Mas tu tentas ficar um tempo antes de deitares sem ir aos ecrãs? Vai depender um bocadinho da rotina. Sim. Quando permite, não é? Quando permite, exatamente, quando permite. Mas também, tendo um dia bastante ocupado, felizmente, acabo por chegar... Chegas e... Chegar a casa e depois, normalmente, o meu horário de treino costuma ser ao final do dia, oito horas, às vezes. Vens cansado, não é? Vens cansado. E tudo isso ajuda para a qualidade de sono. E acho que falámos da questão da prevenção, mas acho que não falámos da parte da recuperação de lesões. Queria só recuperar isso antes de avançar. A recuperação de lesão é um tema que envolve aqui bastantes pontos. Porque temos de perceber ao certo qual é a lesão. Ponto 1. Se for uma lesão, um entorce, se calhar, um traumatismo, não vai haver grande ligação à nutrição no que toca diretamente à recuperação da lesão. Mas, há sempre fatores que se têm de ter em conta. Ou seja, a paragem, o jogador vai parar. Não sei quanto tempo, depende sempre da lesão. O jogador vai parar, claro que sim. E depois é através disso, do quanto tempo vai parar, do estado inicial do jogador, do que é que o jogador pretende. Tudo isso vão ser fatores que vão moldar aqui a abordagem perante o plano desse atleta. Depois, se é uma retura do cruzado, como já foi falado aqui, que é algo que envolve meses de recuperação, sim, tem que haver algo mais individualizado ainda, mais estruturado consoante os meses. Consoante o jogador vai retomando o trabalho de ginásio, que acaba por ser logo nos primeiros tempos a seguir à operação. Seja quando o jogador começa a fazer um trabalho mais intenso, seja quando o jogador está a começar a integrar o campo outra vez, ou mesmo, que é algo que muita gente se calhar não se apercebe, mas o jogador anda de muletas. E andar de muletas numa fase de pós-operatório, queima, há um desgaste calórico bastante grande, se calhar mais do que caminhar. Porque existe uma grande... É esforço maior do que caminhar, sim. Exatamente. Por isso, se calhar reduzir as calorias de uma maneira drástica não é de todo aconselhável. Queremos sempre garantir que o jogador perde o menos de massa muscular possível, ganhe o menos de massa gorda. No entanto, se ganhar, não há problema nenhum, porque é algo que também se perde facilmente. E que também já está previsto. Já está previsto, pode acontecer. O principal foco há de ser manter o valor proteico alto, manter as calorias relativamente altas, com som das calorias de manutenção do atleta, não andar a fugir disso durante algum tempo, e garantir hidratação e introduzir certo tipo de suplementação. E eu não estava à espera que fosse assim um trabalho tão estruturado. Como é que, no caso de um atleta normal, não está lesionado, nada, é só um atleta que ao fim de semana tem jogo e durante a semana tem treino, qual é que é o plano que tu fazes normalmente? Isto vai depender também. Vai depender, claro. Volta a palavra que está quase a resposta a tudo, é o depende. Depende dos horários dos jogadores, porque há jogadores que estão a estudar. Sim, e treinam ao fim do dia. Há jogadores que não gostam de comer muito de manhã, há jogadores que gostam de comer mais à tarde, há jogadores que não gostam daquele tipo de alimento, há jogadores que têm certo tipo de crenças religiosas, que não podem ter certo tipo de alimentação, há jogadores que preferem comer duas refeições por dia, há outros que preferem comer sete. Vai variar muito. Essas coisas todas influenciam. Vai variar muito. E essa questão, por acaso nem me tinha lembrado das crenças religiosas, como é que tu consegues combater, acho que eu pelo menos estava a pensar na questão do ramadão. Combater não combate nada. São as crenças deles, não combate nada. Sim, mas como é que consegues garantir que eles continuam a ter uma dieta equilibrada? Existem planos, efetivamente, para esse ser feito. Como no que toca ao ramadão é ali um mês que há uma alimentação mais da parte noturna, onde vai depender também do jogador e de quantas refeições é que ele está habituado durante a vida dele, porque eles à partida sempre fizeram o ramadão. Quantas refeições é que o jogador está habituado a fazer nessa fase? Que tipo de refeições, se gosta de ter mais quantidade na primeira ou na segunda, depois vamos sempre moldando ao tipo de alimentos que o jogador tem em casa, ou à parte financeira dos jogadores para a aquisição de certo tipo de suplementação, que pode ajudar a aumentar um bocadinho as calorias diárias. A hidratação é um fator que se calhar vai ser ainda mais fundamental, porque eles durante o dia não bebem água zero, comem zero, e temos que garantir essa hidratação durante a noite. Só que eles estão a acordar para comer. E se calhar acordar e comer em grandes quantidades e beber líquidos em grandes quantidades pode não ser uma estratégia muito boa, porque vai afetar o sono. Porque eles têm que dormir entre refeições. E por isso o que é que optamos por fazer? Se calhar, vou dar um exemplo prático, optar por batidos, ou seja, um batido com vários tipos, o leite, certo tipo de hidrato de carbono, colocar uma fruta, colocar uma gordura, colocar um batido mais calórico numa dessas refeições, como eu estou a dizer, isto está a dar um mero exemplo às jogadoras que podem nem sequer querer este tipo de abordagem. Mas do teu ponto de vista isto é uma das estratégias que... Porque eles estão a comer, estão a ingerir nutrientes de qualidade, Estão a hidratar também. Sim. Porque o leite hidrata. O leite, vida vegetal, tudo isso hidrata. E por isso, se calhar um 2G1, onde há uma ingestão nutricional boa, e onde há um líquido associado também a essa ingestão, tudo da mesma maneira, pode ser uma estratégia bastante útil para estes casos, mas varia bastante, novamente, volto a referir, varia bastante de jogador para jogador. Agora vou-te colocar aqui uma questão. Imagina, futebol de formação principalmente, se calhar os nossos jogadores, ou os jogadores de outros clubes, e mesmo até alguns jogadores profissionais, podem não ter acesso aos ingredientes que precisam para terem a melhor alimentação. E eu queria-te colocar uma questão que é, achas que a alimentação tradicional portuguesa favorece os atletas? Isso vai depender um bocadinho de o que é que uma pessoa interpreta como uma alimentação tradicional portuguesa. Sim, sim. Mas, o que é que, um exemplo, se pode usar esse exemplo, o que é que é para ti uma alimentação tradicional portuguesa? O que tu estavas a dizer que gostavas muito no início. Ah, volta a dizer que há momentos para tudo. Pois, há momentos. Há momentos para tudo. Pode, efetivamente, haver esse tipo de alimentação com pratos tradicionais portugueses, mas sempre em equilíbrio com as necessidades de cada um, com os objetivos de cada um e com o que eles pretendem a nível desportivo. E a questão que eu tenho é, o cérebro também é um músculo, a nutrição é, acima de tudo, para garantir um bom funcionamento dos músculos. Como é que a nutrição consegue ajudar a um bom desempenho cognitivo? Um desempenho cognitivo, um bom desempenho cognitivo não se pode só dar a nível da alimentação. Claro. Há que está a haver um mau sono que o desempenho cognitivo não é igual. Mas, vá, acho que está um bocadinho por, se houver uma alimentação adequada à pessoa, ou seja, se houver algo que a pessoa tenha prazer em comer, se houver algo onde, neste caso aqui diz a pessoa, diz o atleta, porque isto é para os dois mundos, o mundo atleta versus o mundo não atleta, se o atleta tiver os alimentos que gosta de comer, dentro, claro, do que eles necessita, se tiver um bom aporte calórico, não tiver nenhum déficit excessivo, se conseguirmos ir em contra, ir em contra à rotina, ao estilo de vida do próprio jogador, ou, neste caso aqui, da pessoa, acho que isso vai ser o principal, porque não lhe vai custar a aplicar um plano. A partir do momento que custa aplicar algo, que custa aplicar um plano alimentar, se calhar a parte mental não é tão forte, vão interpretar isto como um sacrifício. E a partir do momento em que não lhe encaras com um sacrifício, se calhar no caso... A adesão vai ser muito mais contínua. Vai, vai, vai. Vai ser durante muito mais tempo. E, já agora, como é que te consegues garantir essa adesão? Porque, se calhar, muitas vezes as pessoas não querem um plano de nutrição, porque acham que não vão ter comida que gostam tanto, ou coisas assim, como é que consegues fazer essa gestão? Eu só coloco num plano alimentar, é o meu método de trabalhar, só coloco num plano alimentar o que o jogador gosta, ou o que a pessoa gosta. Eu não vou... Se uma pessoa, um atleta, não me disseram, eu não gosto disto. Se me disseram que não gostam de um alimento, esse alimento não vai estar no plano alimentar dele. Eu posso dar certo tipo de sugestões ou de alimentos de qualidade que podem lá estar, em vez de outros, certos tipos de substituições, mas vai sempre ser de encontro aos gostos dos jogadores e aos gostos de não atletas, porque é só isso, é só dessa maneira que vamos garantir uma continuidade e uma adesão durante mais tempo nesse caso aqui ao plano. E agora uma questão pessoal que eu tive agora uma grande ideia. Tu cozinhas? Cozinho. Cozinho. Tens que fazer uma emenda qualquer que tu recomendes para um dos teus planos. Certo tipo de receita. Trazes para nós comermos. Pode ficar um desafio. Pode ficar um desafio. Está, sem problema algum. Tens aí que me dizer quando é que vais fazer que eu garantei que nesse dia estou cá. Sem problema algum. Até pode haver uma sugestão de sobremesa ou prato principal ou de entradas. Não, eu quero que tu me surpreendas. É? Quero que tu me surpreendas com o teu melhor prato. O menu completo. Menu completo. Entradas, prato principal e sobremesa. Tudo coisas recomendadas para um plano de nutrição feito por ti. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Está combinado. Antes de terminarmos, queria só desmistificar aqui algumas coisas que, por exemplo, eu vejo muitos jogadores aqui na máquina que nós temos em baixo a comprar bebidas energéticas, por exemplo, Powerade. Que influência é que isso tem para o atleta? Isso é positivo se quer ou ajuda? É como o açúcar. É a questão do açúcar. É a questão do açúcar. Uma bebida energética e bebida isotónica são coisas diferentes. Mas tens que me explicar isso que eu ouço não sei nada. A bebida isotónica não tem cafeína, por norma. Mas dá-me um exemplo que eu não sei mesmo quem que é uma bebida isotónica. Powerade, por exemplo. Ah, ok. A Powerade é uma bebida isotónica. É uma bebida que tem hidrato de carbono, tem uma concentração de sal e água. Óbvio, pode ter alguns outros ingredientes, mas essencialmente será por aí açúcares, sal, ou se nos causa aqui algum aporte de sódio e água. Mas essas bebidas, como tudo, têm momentos. Têm momentos. E se há momentos para as consumir é durante um jogo, num pré-jogo, até num pós-jogo. Porque isso vai ajudar. Vai ajudar a manter os níveis de energia mais estáveis, neste caso aqui até com calor a repor alguma quantidade de sódio que vão perder com estes casos aqui que a sudação ao longo da atividade física e pode ajudar em certos tipos de casos. Bebidas energéticas. Vai depender também da hora do jogo, vai depender da hora do treino, porque a maior parte se calhar nos treinos nem sequer precisa. Porque uma bebida energética vai dar energia, tem cafeína, temos que perceber qual é a bebida, temos que perceber a quantidade de cafeína que tem lá e em certos casos até pode influenciar o sono porque é tomada tão tarde e a cafeína fazer um efeito durante algum tempo pode reduzir a quantidade e a qualidade de sono e a mesma capacidade de adormecer pode ser afetada. Ou seja, tem que fazer sempre... Não querendo priorizar nenhuma nem outra mas se calhar é mais fácil trabalhar com as bebidas isotónicas do que com energéticas. São alimentos diferentes, é como tudo, são alimentos diferentes. Há jogadores que nem sequer toleram às vezes uma bebida energética porque não têm muito boa tolerância à cafeína por isso e há algo que se calhar que não vai acontecer nas bebidas isotónicas a não ser que seja um jogador que possa não ter tolerância a nível de gasto medicinal a certo tipo de açúcar e possa fazer algum efeito mas por norma é isso que acontece e tem que sempre ser adaptado a cada um. E agora uma questão que eu nem sequer estava a par e me colocaram a par aqui há pouco que é a questão dos jogadores beberem a água dos picles. É, exatamente. A água dos picles tem sido dada agora existem evidências que tanto a água dos picles como a mostarda podem ajudar na redução da intensidade da queimbra. Ah, ok. A queimbra é algo também multifatorial vai ser sempre há certos fatores que vão interferir não só isso mas tendo algo que possa ajudar nós vamos dar isso. Inicialmente falava-se E já agora a mostarda também tem evidência científica? Não é a mostarda é algo que está presente na mostarda e também na água dos picles que é o ácido acético inicialmente ainda se falava que era tomava comia-se a banana por causa do magnésio para as queimbras mas já não Isso já não existe então a questão da banana A nível de evidência científica é reduzida ou quase nula por isso temos que analisar bem os estudos científicos e é algo que temos de estar sempre a par e neste momento é o ácido acético que está relacionado com as queimbras que logicamente não é só isso basta o jogador não ter descansado bem basta o jogador não estar bem preparado fisicamente basta o jogador não estar bem hidratado que há mais propensão para a queimbra nós podendo atenuar de alguma maneira a intensidade das mesmas sim temos que sempre dar alguma coisa que ajude Não sinceramente não estava mesmo a par agora só a título de curiosidade pessoal aquilo que eu estava a falar que é a questão da laranja que se diz que à noite mata isso não tem evidência científica nenhuma Zero como a laranja à vontade que não não bate a ninguém não há registro de uma pessoa que tenha morrido por comer uma laranja à noite não antes pelo contrário só ajuda na dose de vitamina C diária por isso como uma laranja à vontade que não faz mal a ninguém beber água depois dos pêssegos beber água depois dos pêssegos depois de comer um pêssego não é também só podemos comer a bolacha maria só podemos comer uma fruta com a bolacha maria a acompanhar por causa do açúcar já ah para cortar os níveis de açúcar não até isto não faz sentido nenhum porque a bolacha maria também tem açúcar também tem açúcar são coisas sinceramente existem muitos mitos que felizmente estão a cair em desuso mas aperte-se um bocado aqui a beleza de olha sempre que fosse comer uma maçã ter que comer também uma bolacha maria isto é hilariante ah para aí que eu vou comer uma maçã vou só ali pegar uma bolacha maria pronto não se pode comer de maneira isolada ah a questão de não se poder isolar não faz sentido nenhum bebes um copo de água já estás a comer a acompanhar mas já tem que ser algo supostamente com calorias e a água não tem calorias por isso tem que ser algo diferente mas pronto são mitos que felizmente estão a cair em desuso já nem se ouvem quase por isso ainda bem ainda bem Lemos muito obrigado por teres vindo creio que é todo o tempo que temos hoje queria só saber se queres deixar alguma mensagem aos nossos adeptos claro que sim adeptos jogadores quem tu quiser estrutura toda clube olhar para a cama sim de preferência então a mensagem que eu tenho é que acreditem no clube acreditem quem tem a trabalhar aqui dentro seja para jogadores seja para quem está fora para adeptos pais de atletas todos os apoiantes do clube acredito efetivamente a quem cá está quem está a trabalhar todos os dias porque temos um objetivo comum que é um bom rendimento sustentabilidade do clube e levar sempre os jogadores neste jogo aqui à parte da formação levar os jogadores a bom porto levar os jogadores para os calões profissionais e é sempre importante ter o vosso apoio e confiar em quem trabalha todos os dias com os vossos filhos muito obrigado foi uma bonita mensagem quanto a mim só me resta também despedir-me não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo subscreverem o canal comentarem quem querem ver no próximo vídeo e encontramos-nos no oitavo se eu não me engano no oitavo episódio do podcast tour